O grande artista cai nos braços do seu povo Do lixo faz o luxo Algo de novo Visão do imaginário Acadêmicos da Rocinha João do Povo Canta! Canta, Rocinha! Tá certo sim! Sacode! Vamos lá! A Rocinha pede aplausos para homenagear O mito popular Joãozinho Trinta, sua vida é triunfal Gênio do carnaval Repete! A Rocinha pede aplausos para homenagear O mito popular Sãozinho Trinta, sua vida é triunfal Gênio do carnaval Que maravilha! Que maravilha! Ver uma estrela brilhar Luz e criatividade Que um poste está O grande artista cai nos braços do povo Do lixo faz o luxo Algo de novo Visão do imaginário Soando o povo Soando o povo Sonhos dourados Das terras encantadas Lago Maranhão Fantástica de história Que arrepia Tem sua mente Em sua mente Perte o viajar Louve homem Emascarado Toro negro Toroado Carruai De arredo em fogo De chão Virgem Maria Peço atenção Meu senhor Mas vai lá Vai lá no ar E vai descer chuva de prata Cria o sol da meia-loite E tira ores dos cantos Vem comigo Rocinha Vai lá no ar E vai descer chuva de prata Alegria! Alegria! Cria o sol da meia-loite E tira ores dos cantos Torreio Torreio Em seu reinado de orgia Loucura, fantasia E emoção Vem minha gente Para os sinais da alegria E banhasse no chuveiro da ilusão Quantas surpresas e magia Pois reserva o rei João A negritude exibe a força de uma raça Que está no sangue É tradição É enfeitiçado com o gigado da mulata O big bang não tem hora de explosão Oh, boa manhã É semente de esperança Que é muito ansiedade Que maravilha, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria, alegria Alegria, alegria, alegria Sou 1830 a sua vida é primal Nossa senhora Vem comigo no carnaval Que maravilha Que maravilha Ver o mestre a brilhar Vamos lá na rocinha De criatividade, de um pop star O grande artista cai nos braços do mundo De jovens, palco de louco, a visão de marinar Joando o povo, sonho em florado As terras encantadas lá do mar Fantásticas histórias de arrepiar Vem sua mente perto e o viajar No bisomem No bisomem, mascarados Ouro negro, doado Carrua já teve pouco de xandu Virgem Maria, quer só vir só meu senhor Vai lá no ar E vai descer chuva de prata E o sol da meia-noite E tira ouro de cigarro Vai lá no ar E vai descer chuva de prata Cria o sol da meia-noite E tira ouro de sucar O meu, o meu Vem seu reina-noite Suíca, Suíca, bateria Suíca! E vai descer chuva de prata E vai descer chuva de prata Alegria! 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 I a 3 E vai descer chuva de prata E vai descer chuva de prata E vai descer chuva de prata Obrigado.